O Mix Notícias Teve muita festa para tudo quanto é lado, principalmente na arena. Roderick Touros, a prova dos três tambores. Tudo você conferiu aqui no Mix Notícias. E para fechar com a chave de ouro, este domingo, Eduardo Costa é o dono da noite no palco principal da festa. E essas imagens e as entrevistas com os artistas, você confere conosco. Tem que ter carinho, tem que ter gentil, tem que dar aquilo que ela quer. Os dez mandamentos do amor, para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter gentil, tem que dar aquilo que ela quer. Vendeu tudo nessa coisa. Pois é, toda festa boa tem que ter artista bom aqui, o Eduardo Costa, que está voltando a Pedro Leopoldo para fechar com a chave de ouro a melhor festa da Grande BH. E que bom poder te encontrar de volta, hein, Eduardo? Ah, maravilha. Fico muito feliz, porque primeiro que eu amo Pedro Leopoldo. Acho que essa cidade é muito charmosa. Uma cidade com um cara de interior ainda, muito próximo de Belo Horizonte. E a gente fica feliz de estar numa festa dessa que hoje, pode-se dizer, está entre as festas mais importantes, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, né? Acredito que hoje é a Divina Expo e o rodeio de Pedro Leopoldo, as principais festas de Minas Gerais hoje. E está cada dia mais bonita, uma festa super gostosa, onde as pessoas podem trazer a família. Uma festa para todo mundo poder vir, né? Eu estou feliz demais de estar aqui. Parceria com o Leonardo. Estourado, né? Graças a Deus, o Cabaré, recorde de público, né? Em todos os lugares. Fizemos ontem, ontem fizemos Lagoa da Prata, mais de 50 mil pessoas. Divina Expo, mais de 85 mil pessoas. O recorde da história da festa foi... O Cabaré é um sucesso. Já está chegando a um milhão de discos vendidos. É um sucesso, é um estouro, graças a Deus. O Cabaré é um написa, o Cabaré é um poder de público. Música O Zé Gabriel Passini animou nesse último dia do Pedro Diopoldo Rodeu Show a galera que estava no palco doce. Foi uma festa maravilhosa, você chega aqui já mandando bala e digamos que encerrando com chave de ouro também, junto com os demais artistas que estão vindo para o palco principal, né amigão? É, eu estou muito satisfeito, é um sonho realizado nesse evento maravilhoso aí, já consolidado. E é sempre um prazer cantar para esse público bacana de Minas Gerais aí, Pedro Diopoldo, sucesso absoluto. Agora, para quem não conhece ainda o Gabriel Passini por aqui, conta um pouco da história desse artista para a gente. Bom, eu já tenho aí alguns anos de carreira, mais de 10 anos de estrada, né, e sempre correndo atrás desse sonho, né, que é ser um artista realmente conhecido e graças a Deus aos poucos, a cada degrau de escada a gente está subindo e cada dia que passa conquistando mais as pessoas com o meu trabalho, né, com carisma e com muita humildade. E só tenho que agradecer algumas pessoas que estão entrando na minha vida, sabe? E tem muitas coisas boas aí que estão vindo aí esse ano ainda. Eu vou estar gravando um CD novo agora, um trabalho bem bacana e vai ter muita novidade, se Deus quiser, para muita gente que gosta do meu trabalho. Sucesso! Obrigado! Um abraço para vocês! Pois é, durante cinco dias foram mais de 100 mil pessoas aqui no Parque de Exposições de Pedro Diopoldo. Uma festa muito bonita, muito organizada, com uma estrutura impecável. Tudo o que aconteceu aqui, em grande parte, você acompanhou conosco aqui no portal Mix Notícias. E eu quero agradecer de maneira especial a Unical e também a Mineração Lapa Vermelha por ter estado conosco durante esses cinco dias de evento. Foi assim mais uma edição do Pedro Diopoldo Rodel Show, que reuniu mais de 100 mil pessoas aqui no Parque de Exposições. Um abraço e até o ano se vem! E com jeitinho lhe tire para dançar, dá-se macio pra ela se aconchegar, segundo papo pra derrubar avião.